Eu vim hoje ensinar vocês a pronunciar algumas palavras de maneira certa Porque eu percebi que vocês estão tendo dificuldade pra falar direito WM, repita comigo Bluetooth Minha gente, é Bluetooth Isso mesmo, Rosinho, da Bluetooth De onde vocês tiraram essa ideia de ser bruto, ser bruta? É MC Loma que fica esperando pra todo mundo, o negócio é errado Meu Deus Gente, o sinal tocou Fim de aula e até amanhã Loma fuleira Tu não vai dar tchau até o amigo WM, não, é? Vai, escamou Eu tô fuleira